Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês clicaram neste vídeo, se calhar, porque acharam curioso ou o título ou a capa do vídeo, a minha cara assim, escondida, a usar uma máscara vermelha. Essas máscaras estão bem na moda e hoje eu vou contar-vos tudo sobre a que eu tenho, está bem? E espero que vocês gostem, porque eu gosto muito de falar de autocuidados, adoro tratamentos em casa, gosto de cuidar de mim, gosto de cuidar da minha pele. Já tenho 37 anos, muitas de vocês, como estão a ver, têm a minha idade, um bocadinho mais novas, um bocadinho mais velhas, mas nós devemos cuidar da pele e eu sei que vocês gostam destas coisas também, creio eu, se clicaram neste vídeo, em princípio gostam. Então eu vou organizar este vídeo da seguinte forma, vou mostrar-vos um bocadinho do unboxing, porque eu estava muito indiziasmada no dia em que recebi a caixa da Current Body, que é a máscara LED que eu tenho, é a marca. Então eu fiz um unboxing e vou cortar esse unboxing para vos mostrar algumas partes. Quero mostrar-vos e falar-vos da ciência por detrás destes aparelhos, de uso doméstico, porque é que eles são eficazes, como podemos ver se são eficazes ou não, como é que podemos perceber isso e depois eu também quero mostrar-vos como é que eu insiro o aparelho na minha rotina, como é que eu faço uso, como é que se deve usar de forma mais correta possível para que o efeito seja o mais notório possível. E por fim, ainda não tirei essas fotos, está bem? Eu nem sei se há antes e depois, mas por fim quero mostrar-vos as fotos do antes e depois. Vamos pôr lado a lado, fotos que eu ainda não tenho e vamos ver se 4 semanas depois de usar, se se nota alguma diferença, porque eu já uso há mais de um mês, que é o tempo mínimo para se ver alguma diferença, nem que seja mínima. É suposto notar-se alguma diferença após pelo menos 4 semanas de uso. claro que o uso é contínuo, vamos continuar a usar, eu vou continuar a usar a minha máscara de luz vermelha ao longo do tempo, mas pelo menos depois de 4 semanas já é suposto notar-se alguma coisa. Vou tirar as fotos hoje, ainda não tirei fotos nenhumas do pós uso, portanto ainda não sei. Vamos descobrir juntas se se nota alguma coisa ou não, se se nota alguma diferença em alguma coisa ou não. Por isso, amores, cliquem no gosto se gostarem deste tipo de vídeos, subscrevam o canal para não perderem nada, sigam o TikTok e o Instagram, porque quem segue por lá já viu esta máscara em uso, volta e meia, já fiz um unboxing em vídeo, enfim, vocês se estão só aqui, deviam estar lá para saber de tudo em primeira mão e aqui, mantenham-se aqui para saber de tudo com detalhes, está bem? Então vamos falar da máscara durante o unboxing, é isso. Então, eu tenho aqui uma caixa muito especial da Current Body para abrir, eu quero abrir com vocês, porque eu estou há semanas, semanas não, meses, a estudar sobre os efeitos da luz vermelha na pele e os estudos que aparecem são tão entusiasmantes que eu fiquei louca por experimentar e isto é um recebido da própria marca Current Body, que inclusivamente me deu um código de desconto para vocês. Isto funciona, eu não faço a menor ideia, vou descobrir ao longo do tempo. Olha, vem assim, firme, a caixa é muito firme. Olha, estou a mostrar aqui para o YouTube, vou mostrar aqui para o TikTok. Olha, isto é desenhado, designed in the UK e a caixa é maravilhosa, realmente é mesmo para guardar o aparelho de forma segura. E com uma... Meu Deus! Aparece logo, nem esperam nem nada, nem fazem suspense nem nada, olhem para isto, 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 olhem para isto. Eu queria mostrar-vos o unboxing mesmo, mas lá está, sigam, em todo lado, está bem? Que eu vou gravando conteúdos para vos mostrar. Isto é maleável. Ai que fixe, a textura é molinha, mas é firme. Isto aqui é para pôr atrás da orelha, será? Olha, olha, olha. O aparelho traz também um saquinho para guardar de forma mais prática, para não termos de dar sempre a pôr e a tirar da caixa. Isto aqui eu acho que é para colocar atrás na máscara para apertar a volta do... E isto é o quê? Ah, tem uma proteção de olhos! Eu acho que vi algumas pessoas a dizer que precisavam de uma proteção para os olhos, afinal traz, não sei se são as caixas mais recentes que trazem, mas este aqui traz a proteção dos olhos, que eu vi algumas pessoas que tinham este aparelho, desta marca, a queixarem-se. Portanto, há aqui, está aqui na caixa. E isto aqui eu acho que é para encaixar os fios, lá está, tudo para encaixar os fios, está tudo aqui, muito certinho e tudo muito organizado. Eu tenho aqui uns apontamentos, amores, para não me perder, porque esta parte fica muito confusa. Eu quero dizer tanta informação ao mesmo tempo que baralho-me toda. Calma, calma, voltem. Bem, não sei o que é que eu disse no unboxing, primeiro, porque eu estava tão entusiasmada a fazer o unboxing para o YouTube ao mesmo tempo que estava a gravar para o TikTok e Instagram. Portanto, eu não me lembro o que disse. Lembro-me que estava muito entusiasmada, que estava muito feliz, que disse que tinha pesquisado imenso sobre isso, que ia dar-vos informações futuras, que é o que eu estou aqui a fazer no futuro, no futuro. Porque este vídeo foi gravado já há mais de um mês, como devem imaginar. E então, aqui estou eu, amores, com a máscara na mão após o mês de uso, tal como vos disse. Por isso é que eu estou aqui a falar-vos dela, porque já usei durante um mês. Esta máscara aqui, Current Body, foi a marca mais interessante, mais interessante e que trabalha aqui mais perto de nós, em Portugal, porque é uma marca do Reino Unido. Então, para nós encomendarmos este tipo de máscaras de uso doméstico, sem dúvida que é a marca mais aconselhada. E porque é que é a marca mais aconselhada também no que toca à ciência, está bem? Como vocês devem compreender, estes tratamentos, antes de se espalharem e se massificarem, tornam-se bastante populares nas clínicas de dermatologia, de tratamento da pele, etc. Então, foi exatamente o que aconteceu. Há muitos anos, desde há muitos anos, os profissionais começaram a fazer a luz vermelha na pele para promover a produção de colágeno, antes de envelhecimento, as pessoas ficarem mais desinchadas, desinflamadas e começaram a ver resultados muito bons. Mas é claro que estas máscaras são diferentes, porque são de uso doméstico. Então, elas têm que ser fortes o suficiente para resultar, mas têm que ser fracas o suficiente para serem seguras de usar em casa. Então, é exatamente isso que se passa com as máscaras da Current Body. Então, para que as máscaras cheguem a uma profundidade boa, para começarem a agir no anti-envelhecimento, não é? Ali na produção de colágeno, na firmeza da pele e tudo mais, têm que ter um comprimento de onda superior a 600NM. Eu não sei exatamente esta unidade de medida. Eu estudei ontem sobre isto, voltei a ler sobre isto, já tinha estudado imenso sobre isso, mas eu sou péssima para não, mas eu voltei a me esquecer. Mas pronto, tem que ter mais do que isso, está bem? Para chegar a uma profundidade de forma a agir no anti-envelhecimento. E as máscaras da Current Body fazem exatamente isso. A luz vermelha penetra a 633 e a infravermelha a 830, chegando mesmo às camadas mais profundas, então ajudando na elasticidade e produção de colágeno. Depois temos também a densidade da radiação, que é também um parâmetro muito importante. E aqui os aparelhos profissionais devem ter mais ou menos 100, estou a perceber, 100 de intensidade. Há uma unidade de medida também própria para isto, eu vou deixar aqui todos, os prints todos, das coisas que eu encontrei, das coisas que eu estudei. Contudo, para o uso doméstico, os aparelhos não devem ter mais de 70, o valor de 70. Contudo, se tiverem menos de 30, também já não são eficazes. Então, a Current Body tem um aparelho exatamente com 30 de densidade de radiação. Então, já faz efeito também. Por isso, é muito seguro usar em casa, dá para usar diariamente, no mínimo, 4 vezes por semana é o aconselhado para o uso das máscaras, mas podemos usar todos os dias, lá está, 10 minutinhos. E é muito difícil de se utilizar, porque é uma máscara confortável, aqui que é moldável ao nosso rosto, é confortável mesmo, dá para fazermos coisas enquanto estamos a usar, dá para relaxar, dá para fazermos o que quisermos. Eu vou usar mais logo para vos mostrar, vou gravar um mini vlog para vos mostrar o uso, mas queria deixar aqui registrado que, em termos de ciência, eficácia, uso doméstico, é segura e eficiente, está bem? De acordo com os dados científicos. Lá está, depois a ação que vai ter na pele varia de pele para pele. Certamente que peles X vão reagir de forma muito mais rápida ao uso frequente da máscara, outras vão demorar um pouco mais, mas estes tratamentos são sempre interessantes de fazer forma consistente e é aí que os resultados vão chegando. E eu notei resultados, eu ainda não vi as fotos, não tirei as fotos, como eu vos disse, ainda não tirei, vou tirar hoje para comparar, mas eu notei já resultados no que toca à firmeza e à macias da pele. Já notei a pele um pouco mais firme e macia, ela está muito mais homogénea. Eu sempre tive a pele macia, nos últimos tempos não tenho de que me queixar, é verdade, e vocês têm elogiado bastante a minha pele. Mas eu sinto diferença ao toque, sinto mesmo, portanto tenho de referir isso. Agora, no que toca à aparência da pele, se ela parece mais jovem, que é o objetivo deste aparelho, vamos descobrir mais logo se em 4 semanas já se nota um pouquinho de diferença, é suposto notar-se um bocadinho já de diferença e depois, ao longo de um ano, 2 anos de uso, é suposto a pele melhorar muito, o aspecto melhorar realmente, notoriamente. Já tirei a maquilhagem da pele, amores, já está limpinha, purificada e agora vou colocar a máscara de LED no rosto, já vamos para lá colocar. Contudo, a máscara pode ser utilizada por cima de serums, cremes, só não pode ser utilizada por cima de proteção solar, porque senão reflete, não vai penetrar na pele. E lá no site da Current Body também se vendem umas máscaras ultra hidratantes próprias para usar entre a pele e a máscara de luz vermelha, para dar-lhe um boost, creio que de hidratação e para que penetre tudo muito mais profundamente na pele. É bastante interessante, mas a recomendação padrão da máscara, por si só, é usá-la na pele limpinha, antes de fazer a rotina de skin care. Então é isso que vamos fazer. Agora só vou aqui arrumar as coisinhas, os produtos que usem para desmaquilhar. Já vamos colocar a máscara. Vamos aplicar a máscara, amores. É a coisa mais fácil do mundo, porque não tem botões para escolher programas, nem nada disso. É só mesmo colocar a máscara com esta fita aqui, ó, à volta da cabeça. Vamos colocar a máscara. Aqui temos uma bateria à qual vamos ligar a máquina, ou seja, ela é portátil, nós podemos enfiar isto no bolso, ligar, não é? Usar a máscara e andar pela casa, fazer coisas. Então vamos colocar aqui a bateria na máscara. Traz um cabo para carregar, dá para carregar pelo USB. Normal, a bateria dura bastante, dura muito. A mim dura menos e eu já não vou explicar o porquê. Porque é que ela dura um bocadinho menos. E a máscara é segura de ser utilizada perto dos olhos, por exemplo, com os olhos abertos. É segura. Mas para quem tem mais sensibilidade, porque há pessoas mais sensíveis, que não gostam, não se sentem bem, não se sentem confortáveis com a luz a bater nos olhos, não é? Porque altera a cor das coisas à volta. A luz é bastante forte. Pode usar os óculosinhos que vêm aqui, ó. A embalagem traz uns óculos que eu nem tirei do plástico, mas dá para usar por baixo da máscara, creio eu, ou por cima. Não sei. Mas dá para usar estes óculosinhos para proteger a vista. Ou simplesmente deitam-se de olhos fechados e está tudo bem. E o tratamento é de 10 minutos e a bateria desliga após 10 minutos. Portanto, carregamos aqui no botão, no único botão que isto tem, isto liga e após 10 minutos desliga. Depois, temos aqui uma luz verde, que assinala que a bateria está cheia. Nas utilizações em que a luz já está mais amarela, podemos pôr a carregar, ou então, pronto, podemos pelo menos perceber que a bateria pode acabar a qualquer momento e que já está prestes a chegar ao fim. E é isto. Agora vou pôr-me aqui relaxada. Ó, estou aqui só a tentar tirar os cabelos da frente. Vou-me pôr aqui relaxadíssima. A usufruir. A usufruir. Porque eu gosto de estar no telefone só a descansar e a fazer scroll enquanto isto atua. Que só 10 minutos passa num instante. Pronto, 10 minutinhos passaram. Muito rápido. Às vezes passa num tirinho. É mesmo muito rápido. E agora, amor, o tratamento não acabou. Porquê? Isto é uma coisa à parte. À parte. Eu acho que no site CaringBody até estava esgotado. Não sei quando este vídeo sair se vai estar esgotado ainda, se já vai estar disponível. Mas no site CaringBody também tem umas máscaras próprias para a área do pescoço que encaixa perfeitamente no pescoço. Contudo, amor, eu não tenho essa máscara. E esta aqui é ultra flexível. Tudo bem, tem estes buraquinhos, que é para os olhos, boca, etc. Mas ela é super articulada e dá para uma pessoa encaixar em várias partes do corpo. Se quiser fazer tratamentos noutras áreas. Ou se outra pessoa quiser usar em seguida, por exemplo. Enfim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocá-la por dentro da camisola e vou aplicar no pescoço também. Porque dá. Porque dá. Vi várias pessoas online a fazer isso. E pronto. E faço também. Por isso é que eu disse que a bateria a mim dura mais ou menos uma semana. Porque eu uso 20 minutos por dia. 10 minutos na cara e 10 minutos no pescoço. Para pessoas que usam um só na cara, que pronto, colocam máscara com o uso normal dela, certamente que a bateria consegue durar cerca de duas semanas. É bem fixe. Por acaso a bateria dura bastante e é assim bem pequenina. A luz super intensa. Bem impressionante. Coloco aqui, ó. Encaixo aqui, porque ela é de silicone. Encaixa-se super. Assim na papadinha, no pescoço. E ligo outra vez. Mais 10 minutinhos. E eu já volto para falar com vocês. Já usei a máscara no rosto e no pescoço. Olha só, parece que eu já passei skincare, mas não passei nada no rosto. Nada no rosto. Este brilho é da pele estar limpa e tratada. Agora vou passar a rotina de skincare. Vou passar os meus produtinhos. E mesmo usando máscara, LED, ela não fere o rosto. Aliás, ela tem o efeito até de curar certas marcas, certas pequenas fissuras que a pele possa ter. Também tem essa capacidade de ir restaurando. Não é restaurando. É deixando a pele renovada. Renovação celular. Ou seja, não há problema nenhum em usar um sérum ácido, retinol, qualquer coisa. Não há nenhum tipo de limite quanto à skincare que vão fazer em seguida. Podem fazer a vossa rotina normalmente, está bem? Mas, se quiserem ainda informações mais detalhadas e oficiais, passem no site. Em breve tenho que partilhar com vocês algumas coisinhas de pele, no que toca a produtos, mistura de produtos que eu tenho feito. Mas isso fica para outro vídeo, está bem? E pronto, vou acabar a minha rotina de skincare. A skincare e os produtinhos que eu tenho usado. Contem-me se vocês querem ver. Faço outro vídeo sobre isso. Até porque tenho incluído algumas coisinhas na minha skincare que já não mostro há muito tempo. Mas foi sim o uso da minha máscara vermelha LED. Espero que vocês tenham gostado de ver. Antes de irmos embora, eu ainda não sei o resultado do antes e depois. Eu vou... Aquilo que eu estou a imaginar fazer aqui na edição é mostrar-vos as fotos do antes e depois. E se notar alguma diferença fazer um voice over, tipo gravar a minha voz por cima das imagens. Se não se notar grande diferença, vou continuar a usar e partilho depois no Insta, aqui nos vlogs. Também fiquem atentas a todos os vídeos. Vou partilhando updates ao longo do tempo. Mas eu creio que se vai notar alguma diferença nas fotos. Vamos ver. Eu estou por alguma expectativa, eu acho que sim. Mas vamos ver. O que é que eu acho, amor? Que o uso foi muito fácil. É muito fácil usar a máscara. É uma coisa que dá prazer porque eu sinto que estou a tratar de mim. É a mesma coisa de comer bem, fazer um exercício, uma caminhada. Qualquer coisa que ajude na autoestima. Passar um creme no rosto. Qualquer coisa que ajude na autoestima, que uma pessoa se sinta que está a cuidar de si, já é válido. E é o que eu sinto a usar esta máscara. Sinto realmente que a minha pele está a ser cuidada, tratada. Que estou a prestar atenção ao que preciso, ao que quero. E então, isso já mexe com a autoestima, sem dúvida. Foi muito simples usar a máscara ao longo do tempo. Não me esquecia. Deixava sempre um lembrete aqui à frente na secretária para não me esquecer. Não levava os meus produtos de skincare para o WC. Não levava porque assim, lavava o rosto. E tinha que vir para o quarto para aplicar os produtos. E antes de aplicar os produtos, usava a máscara. Portanto, era assim que eu fazia. Tal como os mostrei no mini-vlog. E então foi muito simples. Muito simples. E muitas vezes usava esse momento, esses 10, 15 minutos. 20 minutos, na verdade. 10, 20 minutos de tratamento para ver coisas no telefone. Para relaxar. Realmente para relaxar. E não propriamente para fazer alguma coisa. Mas se precisasse fazer, fazia também. Principalmente quando a máscara está no rosto presa com a fita. É muito fácil uma pessoa movimentar-se e fazer coisas que precisa fazer. Caso não possa relaxar a 100%. É totalmente normal, válido, fácil. Quando fui de viagem, também foi muito fácil. Agora estive uma semana em Guimarães. Levei na minha saquinha Current Body o aparelho, o carregador, a bateria e levei tudo na minha malinha de produtos de beleza. Vamos ver agora as imagens de antes e depois. Mas vou-me despedir já de vocês. Está bem? Espero que vocês gostem das imagens de antes e depois. Espero que se não está alguma coisa. Não se esqueçam de seguir o Instagram para não perderem nada. TikTok com o mesmo arroba. Vou deixar aqui o arroba e o link aqui em baixo para vocês clicarem e seguirem. E não se esqueçam de seguir também aqui o YouTube, porque eu posto sempre vídeos longos para vos fazer companhia, com muitos updates, com muita conversa piada, com muitos detalhes, sobretudo. Portanto, se querem saber detalhes, sigam aqui. Se quiserem saber tudo em primeira mão, sigam lá o Instagram. É isso, amores. Um beijo enorme. Até ao próximo vídeo. Fiquem com as imagens do antes e depois. Uma das coisas que mais me incomodava são as manchinhas ali do lado esquerdo, no meu lado direito, no vosso lado esquerdo, naquilo que vocês estão a ver. E eu acho que elas, no depois, estão já a começar a atenuar. Eu acho que elas estão mais discretas, principalmente as manchas que estão mais perto dos olhos, do lado esquerdo. Eu acho que se nota já alguma diferença. Fiquei bem animada.